Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, olha que vista! Vocês merecem! Gente, aqui é um parque que são terras do rei. O rei já faleceu já há muitos anos, mas esse parque e esse castelo continuam sendo muito bem preservado. Eu vim hoje especialmente para gravar o vídeo para vocês. Normalmente eu venho aqui para barulho de máquina, gente, porque eles estão trabalhando aqui e estão fazendo melhor isso. Normalmente eu venho aqui para fazer caminhada, corridas, para meditar, para fotografar e esse castelo é muito lindo. Eu fico encantada com cada pedacinho que tem aqui. Se vocês me seguem no Insta, vocês já devem ter visto fotos no meu feed desse lugar e já devem ter visto muitos stories, porque eu gosto muito de postar stories aqui também. Então se você não me segue, o meu Insta está aqui abaixo na descrição do vídeo. Vamos começar o vídeo respondendo a mais uma pergunta da Kathleen, que foi sobre o conteúdo deixado pelos participantes do programa. Pelo alguns, né? Alguns participantes ali do Camarote, eles costumam guardar, gravar conteúdo, deixar guardado. Como que isso é feito, né? A curiosidade dela de saber como que isso é feito, se eles têm ajuda da assessoria. E eu vou explicar agora. Gente, o conteúdo, eles são gravados em estúdios e eles têm sim a ajuda de uma assessoria ou de profissionais de edição, de filmagem, profissionais do próprio estúdio muitas vezes. Ou eles também têm a ajuda de uma pessoa que entende de edição, um profissional que saiba editar com vídeos, né? Então eles pagam alguém, um profissional, e aí eles têm essa ajuda. Mas isso não quer dizer que o pessoal do grupo anônimo, os anônimos, o pessoal da pipoca, não possa gravar conteúdos. Porque é mais trabalhoso, provavelmente irá mais ser trabalhoso, porque muitas vezes a pessoa não tem uma equipe pra ajudar, não tem, não conhece ali um local, um estúdio, não tem às vezes na cidade da pessoa, não tem um estúdio. Então é um pouco mais difícil? É. Mas o conteúdo, ele dá pra ser gravado até na casa da pessoa. Se você receber um cantinho, se você tiver uma luz pra te ajudar, uma boa câmera, e se você tiver uma boa imaginação, né? Uma boa criação ali dos conteúdos, dá certo sim. Você mesmo edita, tem vários aplicativos de edição, então dá pra baixar os aplicativos e dá pra fazer vários conteúdos legais pra deixar guardadinho, pra serem postados durante a participação no programa. Então tem sim, respondendo a pergunta dela, tem sim a ajuda da equipe, da assessoria, né gente? Mas isso não significa que os anônimos não possam também gravar sem a ajuda de uma assessoria. E como é criado esse conteúdo? Como que surgem as ideias? Se é do participante? Se é de alguém? Gente, eu não sei falar exatamente pra vocês, porque eu não entrevistei, eu não sou próximo do pessoal que criaram o conteúdo, e eu nunca ouvi eles falando detalhadamente sobre como que eles tiveram a ideia, quem teve a ideia de gravar certos conteúdos. Por exemplo, Manu Gavassi, a criação, segundo ela, foi dela, pode ter tido alguma ajuda, talvez alguma ideia de alguém, né? Da equipe ou de algum amigo, enfim. Mas eu acredito que a criação da maioria ali do conteúdo foi dela, porque ela é muito criativa, e as ideias ali dos conteúdos é muito assim, parecido com ela mesmo, né? Tanto pode estar surgindo da cabeça do participante, se a pessoa for criativa, como ela pode procurar uma ajuda de pessoas pra criar conteúdo. Pessoas que tenham experiência com criação de conteúdo, com gravações, pessoas criativas, e a pessoa pode dar a ideia de criação de conteúdo. São conteúdos rápidos, são conteúdos que aí exigem mais edição, edição de programa, de um programa de edição, né, gente? Ou de aplicativos mesmo, hoje em dia tem muitos aplicativos aí que tem uma gama enorme de edição, basta você saber como usar, basta você dominar o aplicativo, e grátis, o melhor, grátis, você não precisa estar pagando uma pessoa pra editar, uma pessoa pra te ajudar, uma equipe, ou uma assessoria só pro conteúdo. Claro que se você tiver a condição, isso vai ser bem mais simples, vai te ajudar muito, porque é bem trabalhoso, gente. Vou te contar, ó, trabalhar com gravação, com vídeo, com foto, com edição, não é fácil, é bem trabalhoso, mas quando a gente gosta, vale muito a pena. E quando a gente gosta do que a gente faz, né, gente? A gente nem repara muito no trabalho que dá, né? Mas eu vou te contar, dá trabalho sim. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês têm ideias de vídeo, pode deixar aqui abaixo nos comentários, que eu vou estar analisando e vou estar gravando pra vocês. Se você não for inscrito no canal, também se inscreve aqui abaixo pra ficar por dentro de mais novidades. E se você não deixou o like, gente, isso aqui não merece um like, não? Merece, né? Fala sério. É muito lindo. Um beijo enorme pra vocês, meus amores. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, 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 oh